Tudo bom, querido? 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 Olha que legal! Eu diga que eu não sei o que eu vou falar. Será que a luz tá louca? Calma aí, que vem isso aqui atrás de mim? Esse aqui é o espelho. Vai! Vocês só me acham? Que pra dar... Vou filmar um pouquinho. Que isso, né? Me humilhando aqui no meu cabelo. Beijinho ótimo 2015 pra ver. 2015. Quase indo embora. Começou a chover. Pô, se conheceu? Não sei o que é doido. E a internet, amor? A gente se conhece... Onde a gente primeiro contar? Na internet. Eu ganhei. Onde é que eu vou ganhar? Qual o que aconteceu se sentindo e eu indo embora? Feliz. Vai parar de me perdoar. A gente vai dormir hoje. Uh! Duplicada. Brincadeira. Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser saber... Se você quiser saber... Aí eu fui lá... E aí gata, quer tecer? Mentira. Se você... Se você quiser saber... Se você quiser saber... Se você quiser saber quais... Esse penteado parece de... Yorkshire. Doze. O que você mais gosta em mim? Cuidado. Vamos escrever besteiros no YouTube. Pra gente ver. Ah! É bom, mas é desesperado. Eu compro roupa porque eu quero usar tudo. Eu posso ir na padaria. Eu vou querer usar roupa nova. Gravando. Me sigam lá. Me sigam lá. Me sigam lá. Meu usuário. Andressa Chabão. Ela parece engrava. Tô pra cabana. A vendedora é meio de caixa. Que me atendeu. Mas... 9,90. A gente atura até o desaforo da vendedora. E vocês. Use a irmã... ...zinho transpassado. Olha a etiqueta aqui. E você vai poder ter em casa. Woco. Woco. Tudo. Não. Eu tô gravando. Mas... Pra gente tá olhando. Uargh! No feed... No... No fagarzinho assim. Tipo assim. Vou dar um beijinho. Você faz. Entendeu? Você faz. Dá um sorriso. Você faz assim. O vídeo de hoje. Mostrando a transform... Ele é... Ele é sem... Essa é da Heart. Da Heart. Essa aqui. Essa é da Heart. É muito bom. Da Heart. É Heart Natural. Essa aqui da Heart. ела día. Essa é da Heart. Essa é da Heart! Essa é da Heart. Essa é da Heart.